Na sexta-feira, dia 22 de abril, nossa equipe recebemos aí as informações de que um produtor rural aqui da cidade de Alto Garças teria invadido uma rodovia municipal, pode colocar as imagens que nós temos aqui por gentileza, teria invadido uma rodovia municipal e construído uma cerca no meio da estrada AG19. Nós obtivemos acesso ao mapa da cidade e de fato a rodovia que acabou sendo interditada é a AG19, se tratando de uma rodovia municipal. A localidade é arrendada pelo proprietário e o ato realizado pelo mesmo está impedindo o acesso do caminhão de retirada de lixo que utiliza a via interditada para fazer o descarte do lixo no depósito de resíduos sólidos, o lixão. Lembrando, você está vendo aí no seu televisor imagens que nossa equipe recebeu, onde essa cerca está atrapalhando literalmente o tráfego ali pelaquela rodovia, você acompanha aí, onde a máquina não consegue passar, né, se não as máquinas terão que invadir a propriedade rural vizinha. O lixão municipal, vale lembrar você, que funciona nesta localidade desde fevereiro de 2019. O produtor rural vizinho da área arrendada também registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município, pois o mesmo está sendo impedido de ter o acesso à sua fazenda para fazer a retirada de sua colheita. A prefeitura municipal, junto à Secretaria de Obras e Infraestrutura, solicitou ao proprietário da área arrendada que a obra fosse parada, né, parasse de construir aí a cerca. Porém, as obras continuaram. A estrada estava, até o presente momento, totalmente interditada. A via que está sendo utilizada aí por produtores da região, de acordo com o boletim de ocorrência, que está aqui nas nossas mãos, está sendo usada há mais de 25 anos daquela forma. De acordo com as informações que nossa equipe colheu hoje pela manhã, indo até a localidade, houve um acordo entre o proprietário e a Secretaria de Infraestrutura e Obras do nosso município. O proprietário, então, disse que irá desfazer a cerca que estava impedindo o trânsito no local. No entanto, o proprietário disse que desmancharia a cerca apenas na segunda-feira. Mas a prefeitura municipal quer que a via seja desocupada ainda neste sábado. Uma situação delicada que acontece aqui no município de Alto Garças. Nossa equipe teve acesso ao boletim de ocorrência registrado ontem, sexta-feira. E nós vamos procurar a delegacia de polícia na segunda-feira, falar com uma delegada municipal para nos trazer mais informações relacionadas a este fato. Claro, uma situação delicada que movimentou aí, como você vê aqui nas imagens, a polícia militar do nosso município, polícia civil, tudo por conta de uma interdição desta rodovia municipal. Nossa equipe seguirá acompanhando e quaisquer informação nós traremos para você no Olho Vivo na Cidade, edição de segunda-feira.